Mais de 60 cursos gratuitos. É isso mesmo que você acabou de ouvir. É essa a quantidade de cursos grátis que a Fundação Bradesco oferece pela internet no seu portal à distância. E eu vou mostrar todos esses cursos pra você agora no computador. Como se inscrever, quais são os cursos disponíveis e o detalhe. O certificado é totalmente gratuito em versão digital. Vamos pro computador sem mais enrolação, só que antes... Não deixe de... Mas antes disso, galera, se inscreve no canal. Eu tô cansado de pedir isso pra vocês, mas sério, se inscreve aqui, mano. Mano, mano, mano. Se inscreve, velho. Se inscreve porque tem muita coisa boa chegando e você não vai querer perder isso. Ativa o sininho aqui, mano. Clica nesse sininho aí, meu. Clica aí pra você receber as notificações, meu. Pelo amor de Deus. Porque aí é segunda, quarta e sexto vídeo. Mas aí você não clica no sininho, você não vai saber o que tá recebendo, entendeu? Então fala pros seus amigos, pros seus primos, todo mundo que você conhece que tá em busca de uma oportunidade, que tá em busca de um curso gratuito na internet, que quer ouvir sobre educação, que quer uma ajuda na internet, chama pro nosso canal, tá ok? Então, sem mais delongas, computador. Então, pessoal, vamos lá pra esse videozinho que eu tô muito animado em fazer porque são muitos, muitos cursos mesmo, tá? Vocês vão gostar pra caramba. Então, entrando no Google, né, o maior pesquisador aí da face da terra, vocês vão colocar assim, ó, cursos Fundação Bradesco, tá? Colocou assim, meu irmão, deu um enter, tá ligado? Vai aparecer aqui, ó, esse primeiro resultado. Cursos Fundação Bradesco. Aí vocês clicam nele. E aí, clicando nele, se a internet nos ajudar, vai aparecer uma página como essa aqui, tá certo? Aí aparece os cursos online e os cursos semipresencial. Esses cursos semipresencial, eu não falei pra vocês sobre ele, mas depois eu faço um vídeo, se vocês quiserem, pra explicar como funciona. São poucos cursos, mas vale a pena também. Mas o que nos interessa aqui são os cursos online, tá? Cursos rápidos em diversas áreas do conhecimento, opa! Aí você vem aqui, ó, e clica, veja todos os cursos desta modalidade, meu irmão. Mas é curso pra mais de metro, pra mais de metro, meu parceiro, pra mais de metro. E aí só se a internet ajudar, né, porque vou contar um negócio pra vocês. O internetzinha lixo é a minha. Vocês acham que tem uma internet ruim, mas essa aqui, meu amigo... Aí você clicando aqui vai aparecer mais ou menos assim, ó, tá vendo? Aí tem administração, aperfeiçoamento, comportamental, banco de dados, desenvolvimento de aplicativos, gestão em governança e informática. Pra galera que tá entrando no mercado de trabalho agora, essa parte aqui é a mais importante de todas, são os cursinhos de informática. Clicando aqui no maisinho do lado, ele abre todos os cursos que ele tem. Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, introdução à informática. Tem gente, velho, que eu vou falar pra você, eu não critico você que não tem nenhum tipo de conhecimento na informática, mas, velho, nessa era que nós estamos vivendo, se você ainda não tem um conhecimento sobre informática, o básico do básico, por favor, faça esse curso, faça esses cursos introdutórios, tá? E pra você que tá entrando aí, mandando currículo, esses cursos de Excel são muito importantes, tá? E pra você que já tá no mercado ou quer melhorar aí, quer fazer cursos pra ter horas complementares na faculdade, pra melhorar o seu currículo, você tem cursos como gestão e governança, como gestão de projetos, estratégias de negócio. Você tem cursos aqui também, ó, de administração, onde você tem análise de balança e contabilidade empresarial. Você tem cursos aqui de banco de dados, pra galera de ter isso, é muito interessante. E aqui, clicando em desenvolvimento de aplicativo, você tem uma série de cursos sobre desenvolvimento e programação, um negócio muito legal, HTML avançado e básico, tá? Aplicação de Windows Mobile, aplicação Java, tá? Web Design, teste e resolução de problemas, então são muitos cursos, tá? O que mais que tem aqui? Tem aperfeiçoamento comportamental, olha que legal, galera. Aprendendo na web, atendimento ao público, comunicação empresarial, comunicação escrita, novo acordo autográfico, ensinando com a web, finanças pessoais, introdução à fotografia, tem curso de fotografia, pra vocês terem uma ideia. Tem curso de português, curso de matemática, curso de técnicas de redação, pra você que tá aí querendo fazer o Enem. Olha que cursinho legal, vou clicar nele aqui só pra mostrar pra vocês. É um cursinho de 10 horas e olha o que que ele fala. Gênero jornalísticos, progressão textual, o texto dissertativo argumentativo, que é o texto do Enem, tá? A redação do Enem e a intertextualidade. Ou seja, galera, cursos aí gratuitos na internet com certificado, tá certo? Olha só outra coisa que eu quero mostrar pra vocês desses cursos. Vamos vir aqui em informática e vamos clicar aqui em um cursinho qualquer de informática. Aí abrindo aqui, ó, vamos clicar aqui, por exemplo, em Excel 2010, básico, tá certo? Quero mostrar uma situação aqui pra vocês, um negócio bem interessante. Ó, são 11 horas, tá vendo? Aí tem introdução, exploração, a janela Excel, editando a planilha, formatando células, papapá, beleza. O que que acontece? Aqui embaixo em pré-requisitos fala que não tem pré-requisitos. E olha só que legal, galera, olha que interessante. Este curso está disponível para os navegadores Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox e também nos dispositivos mobile, Android, smartphone, tablet e iOS, iPhone e iPad. Ou seja, pra vocês que estavam aí perguntando se esses cursos podiam ser feitos pela internet, pelo celular, pelo smartphone, tá aqui, ó. Podem ser feitos sim, isso é muito bom, galera. Acho que nenhuma outra plataforma oferece isso, tá bom? Então, o certificado é gratuito, vocês fazem o curso, teve aí um bom desempenho no curso, você pode baixar o seu certificado. E pra fazer o cadastro é só vir aqui, ó, faça o seu cadastro. Ele vai abrir uma outra página, onde ele vai abrir um formulário de inscrição pra você realizar o seu cadastro aqui nos cursos. Nome completo, e-mail, confirme seu e-mail, data de nascimento, data de nascimento, perdão, país, residência, RG e nome da mãe. Aí você clica em prosseguir e os próximos passos são muito fáceis, tá bom? Aliás, essa página principal aqui, ele mostra algumas informações legais, e aqui é onde você clica pra fazer o seu login depois de fazer o seu cadastro, tá? Tem um slidezinho bacana aqui e outras informações que você pode, inclusive, aproveitar, tá bom? Gostou do vídeo? Eu sei que você gostou, eu sei que você vai aproveitar. Então, desce a lapada nesse like, meu parceiro, desce a lapada nesse like, tá ligado? Pra gente ajudar aí na divulgação do canal, tá entendendo, meu? Você tá entendendo, meu? O canal tá crescendo, pacas, tá ligado? Então se inscreve aí, velho. Tá perdendo tempo pra caramba, por que você não se inscreveu ainda, galera? Ó, redes sociais, site, tá? Tudo isso aí tá à disposição de vocês, vocês acham... Tudo isso aí tá à disposição de vocês, vocês já sabem disso. Compartilha esse vídeo, ó. Quanto mais você compartilha esse vídeo, mais pessoas são beneficiárias, entendeu, velho? Então compartilha aí, compartilha pro seu amigo, no grupo da família, faz isso, tá? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E comentem aqui se vocês gostaram pra eu fazer mais vídeos assim, tá? Beijão e até o próximo vídeo.